Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó, a informação no momento em que ela acontece. Acesse agora, www.radiochapecó.com.br Chapecó Notícias Oito e doze, temperatura está em dezesseis graus aqui no centro da cidade, Natal antecipado Lojas Magrão, só na Magrão se encontra as melhores ofertas, melhores formas de pagamento, não paga nada de juro, toda loja em seis vezes no crediário pelo preço à vista e ainda você começa a pagar só em janeiro de dois mil e dezessete. Se preferir no cartão ou cheque, você negocia na loja em até dez vezes, sem juros, sandália, chinelo, rasteirinho dezenove e noventa, camiseta masculino adulto só dezenove e noventa, na mega oferta da semana você encontra calça jeans adulto por cinquenta e nove e noventa, não pague juros, tudo em seis vezes no crediário pelo preço à vista e o primeiro pagamento só para o ano que vem, lojas Magrão, atendimento sábados à tarde também. Vamos falar aqui do nosso aeroporto Serafínos Bertazzo e vamos falar sobre voos de Chapecó com as mais diferentes regiões do nosso país. O Eglon Borazesca, administrador do hospital, não, do aeroporto, está aqui conosco. Tudo bem, Eglon? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Chapecó. É sempre um prazer estar aí falando sobre o nosso aeroporto, né? Cada vez mais movimentado. É, aquele voo anunciado lá para o mês do aniversário, mês de agosto, finalmente está saindo do papel agora? Com certeza, Fábio, né? Foi batido o martelo aí para esse voo, então há uns trinta dias mais ou menos já se iniciou a venda das passagens com o voo da Azul, né? Esse voo tem a sua previsão para o início agora do dia 16 de dezembro, previsão não, já, confirmação desse voo, né? Já estão vendendo, inclusive, as passagens. Exatamente, está com uma ocupação muito boa, né? Bastante procurado esse voo, né? Então, será a segunda empresa aérea que irá realizar essa operação aí de Chapecó a Florianópolis ligando a nossa capital. Pois, esses voos, eles vão se alternando. Empresas, né? Fazem, depois param. Vou passar aqui os voos que nós temos hoje à disposição dos chapecões também, aqui de quem mora na nossa região. Bom, esse voo é novo, então, seria uma ligação Porto Alegre, Chapecó, Florianópolis. Certamente, é uma aeronave ATR, né? Nesse primeiro momento, Fábio, esse voo não será diário, será na segunda, na quarta, sexta e sábado, né? Então, ela decola de Porto Alegre às 6h35 da manhã, chegando em Chapecó, pousando às 7h55. Logo mais, às 8h27, ela decola de Chapecó a Florianópolis, chegando em Florianópolis às 9h47. Logo depois, em Florianópolis, ela decola de volta para Chapecó, às 10h20, chegando em Chapecó às 11h40. E depois, ao meio de 5h, ela retorna para Porto Alegre às 13h25, chegando lá, pousando em Porto Alegre, né? Bom, que voos nós temos hoje aqui em Chapecó à disposição? Nós temos voos ligando com a Azul aí Porto Alegre e, principalmente, para Campinas, né? Fábio, além desses, a Avianca com essa perna em Florianópolis também, mas Guarulhos, a Gol agora com dois voos diários para Guarulhos também, enfim, saindo de Chapecó, operando nesses aeroportos, tu tem uma opção aí de chegar em qualquer parte do mundo. Bom, pela manhã, vamos lá então, vamos passar aqui por período, acho que fica mais fácil para a gente orientar, né? Pela manhã, o que nós temos aqui bem cedo? É a Avianca? A Avianca, às 6h da manhã, decolando, né? Hora, esse vai à Floripa, né? Fazendo uma escala em Florianópolis e seguindo a Guarulhos. Certo. De manhã tem o que ainda? Depois nós temos a Azul, decolando às 6h45, é um voo direto a Campinas. Campinas, né? Ok. O que mais? Isso. A princípio são esses, Fábio. Período da tarde, a partir aí do meio-dia? Isso. Nós temos agora, depois, saindo de Chapecó, às 13h40, um voo também para Campinas, Campinas, né? Na verdade, chegando de Campinas, depois, às 13h45, um voo chegando de Florianópolis e decolando às 14h15 para Florianópolis com a Avianca. Aí, depois, se espalha um monte de voos aí durante a tarde e a noite também. Nós estamos aí com aproximadamente oito voos da operação regular, né, Fábio, que é Gol, Avianca e Azul. São as três empresas que eu já opero aqui, né? As três empresas, exatamente. E aí, depois, nós temos bastante operações, operações da aviação geral. Ontem, por exemplo, tivemos aqueles Black Rank, da aeronáutica, operando aqui. São em torno aí de 50 operações, né, de áreas de pouso e decolagem em Chapecó. Quer dizer, o movimento é bastante grande e compreendido entre escolas de aviação, aviação regular, operação militar, que ocupa aí o nosso Heródromo, além de ter essa expressão das operações regulares Gol, Avianca e Azul. A Avianca está fazendo, faz esse Floripa-Chapecó, Chapecó-Floripa e depois, claro, com São Paulo como destino seguinte, né? Exatamente, com a aeronave A320, né, que são as maiores aeronaves aí da Avianca para a operação comercial. Bom, a Azul faz sempre o bate e volta, chega aqui, desce e já decola. Exatamente, todas as operações, Fábio, elas giram no máximo em torno de 40 minutos, isso. A Avianca chega aí 15 para 1 e decola depois às 6 da manhã. Mas esse bate e volta, ele gira em torno de 30 minutos. Então, aí até a eficiência, né, é importante destacar da empresa poder descarregar, e cito a Avianca, que é a nossa aeronave crítica, crítica porque ela é a maior aeronave operacional hoje em Chapecó, com 164 assentos. Então, em 30 minutos, a empresa descarrega todos esses passageiros, descarrega todas as bagagens desses passageiros, e carrega tudo e já está apta, checada e pronta, reabastecida para decolar e fazer essa operação. Então, é muito rápido, é muita gente envolvida para fazer essa operação dentro dos índices aceitáveis de segurança, e bem como proporcionar o conforto para os usuários. A Gol hoje opera só São Paulo-Chapecó. Exatamente, são dois voos diários, né, chegando às 9h10 da manhã e decolando logo depois às 9h40, e depois às 19h10 chegando também e decolando às 19h40 também para Guarulhos. Tem espaço para novas companhias aqui em Chapecó? Com certeza, Fábio, tem sim. Como se fala, nós temos essas três operando. Claro que quando aumenta um voo, né, ou diminui, essas empresas é que são responsáveis por isso, né. Mas é nova empresa, porque já se falou em TAN, já se falou em outras companhias. Há essa possibilidade? Não, assim, Fábio, até porque o município ele não mede esforços aí para poder fomentar a aviação em Chapecó. Um exemplo disso é agora, que aconteceu recentemente, o aumento da categoria do contra-incêndio, o tal do NPCR. O que significa isso, Fábio, né? Nós tínhamos a categoria 5 do contra-incêndio, isso significa que seriam 3 bombeiros por turno, né, com um caminhão para fazer esse atendimento da legislação para operar 900 operações trimestrais. Com o aumento do NPCR para 6, nós temos 9 bombeiros por turno, 2 caminhões e mais um carro de resgate. Então, isso são investimentos da Prefeitura para poder fomentar cada vez mais as operações aqui do aeroporto. Hoje, nós estamos aptos a não receber só apenas o 737-700 da Gol, bem como o 737-800 da Gol. Isso significa aeronaves maiores, com maior capacidade operacional aqui no nosso aeroporto. O 737-700 tem operado aqui? Tem operado regularmente. A 800 também? Isso. O 800, ele vai começar a operar em função dessa demanda que está sendo calculada aí com a empresa analisada, né, Fábio? O que muda isso aí? Mais capacidade? Mais capacidade, exatamente. Nós estamos falando aí de 40 assentos a mais por voo somente para essa operação, né, Fábio? Sem contar que dessas 900 que estava limitado à categoria 5 para a categoria 6, ela vai próximo a 1.200 operações trimestrais. Então, se teria algum quesito que alguma dessas empresas que têm agora o interesse em operar em Chapecó, que é o caso da TAM, que já vem enamorando há bastante tempo aí, as operações hoje não faltam nada. Então, está tudo redondinho no aeroporto para poder fazer essas operações aí, conforme preconiza a legislação. Que helicópteros eram aqueles ontem aqui que estão... Não, os Black Huns são... Desceram aqui para fazer... Desceram abastecimento. Tomar um cafezinho e encher o tanque, que nem diz o amigo, né? Certo. Mas é proveniente de onde? Eles saíram de Santa Maria e estavam indo para o Rio de Janeiro, né? Então, eles usam o aeroporto de Chapecó porque sabem das condições aí do tipo de combustível, né, que o aeroporto fornece aí para poder fomentar esse tipo de aviação aqui na nossa região também. Com relação aos bombeiros, e você fala aqui sobre a melhoria, né, no atendimento, né, e a possibilidade de aumentar, né, portanto, a categoria do nosso aeroporto. No que diz a equipamento, isso foi melhorado? No que diz a efetivo, o que melhorou com relação aos bombeiros que atuam aí 24 horas no aeroporto? Melhorou e melhorou muito, Fábio. Para você ter uma ideia, há dois meses atrás nós víamos com um efetivo de três bombeiros por turno. Esse efetivo passou para nove bombeiros por turno. Nós tínhamos apenas um caminhão de combate a incêndio. Esse caminhão, ele comporta, para você ter uma ideia, seis mil litros de água. Hoje nós contamos com dois caminhões. Esse segundo caminhão que chegou ali é para 11 mil litros. Então, somado àqueles seis, são 17 mil litros aí para fazer esse combate, né, e nove bombeiros por turno, Fábio. Então, é muito seguro hoje a operação em Chapecó. E as empresas, bem como a agência reguladora, ela acompanha esse desenvolvimento de Chapecó e sabe do carinho que a administração pública tem em poder fomentar esse tipo de serviço aqui no nosso aeródromo. Chapecó hoje é alternativa para outros aeroportos? Com certeza, Fábio, né? Já tivemos aqui alguma emergência de ter que descer algum avião aí meio às pressas? Já aconteceu isso na tua passagem? Já teve, Fábio. Recentemente nós tivemos uma emergência médica, né, onde é que, quando constata isso, essa aeronave lá tem uma prioridade para pouso, então é desencadeado um plano de emergência do próprio aeroporto, onde é que tem o papel de cada órgão envolvido dentro daquele cenário para poder atender da melhor forma possível, né. Então, ocorrem ns incidentes aí, mas que são sempre gerenciados da forma mais segura aí, tanto é que não chega a acontecer alguma coisa assim mais séria que possa ser, assim, amplamente divulgado, mas que geram relatórios, assim, que são passados e informados para as autoridades competentes. Então, eu recebi a informação, acho que foi semana passada, um passageiro teve um problema no procedimento de decolagem aqui, né. Aí o que faz? A aeronave retorna, a pessoa é atendida... É, é sempre mais fácil de resolver aqui, né, Fábio? Por exemplo, nós estávamos, eu posso citar há pouco tempo aí uma condição de tempo severo, né, a aeronave foi feito o pushback, o pushback é aquela, quando tu empurra a aeronave lá até na pista para ela poder fazer a decolagem, porque ela não tem o ré, então precisa daquele trator para empurrar ela, né, então foi, se direcionou a pista, chegou até a cabeceira, estava pronto para decolar e o aeroporto fechou, né, fechou com neblina muito forte, então procedimento de segurança é o comandante retornar e parar de novo naquela posição T para poder esperar, o tempo está melhor, então toda aviação, tudo que se refere, assim, a parte de navegação aérea são sempre três forças, né, Fábio? O homem, a máquina e o meio, o meio ambiente, o homem que é o piloto, o profissional habilitado e a máquina, a própria aeronave, então essas três forças, elas têm que estar alinhadas, Fábio, para a operação ocorrer em segurança, se alguma não acontecer, segura o avião ali, espera estar tudo ok para poder fazer a operação. Com emergência médica, a mesma coisa, né, você citou, tudo bem, essa aeronave, ela estava pronta para decolar, acabou retornando também para o aeroporto, já não precisou nem, não estava nem, estava na fase de decolagem, porém ele abortou essa decolagem, retornou para o aeroporto para esse passageiro ser atendido. Bom, índices de cancelamento de voos aqui em Chapecó, qual é a situação hoje? Porque, período mais crítico, eu creio que já passou, né? Passou sim, Fábio, e eu sempre gosto bastante de falar desse tema, por quê? O aeroporto de Chapecó, ele é um dos aeroportos que menos fecha, né, e o pessoal fala, poxa, mas o que o Eglon está falando, se eu já perdi voo, se já teve cancelamento comigo, então como que é o aeroporto que menos fecha? O problema é que aqui fecha, mas aí você não tem um voo dali a meia hora para... Exatamente, além disso, Fábio, nós não temos um aeroporto irmão. O que é um aeroporto irmão, né? Por exemplo, cancelou Florianópolis, tem Navegantes, cancelou Joinville, tem Curitiba, cancelou Guarulhos, vai para Congonhas, ali para Campinas, cancelou Chapecó, vai para onde? Qual que é o aeroporto que tem a capacidade próxima de Chapecó de operar o Airbus A320, o Boeing 737 da Gol, não tem, né? A nossa capital, Fábio, infelizmente, ela fica mais longe que as nossas duas capitais vizinhas, é mais próximo nós irmos para Porto Alegre e para Curitiba do que para Florianópolis. Então, é muito traumático para o usuário esse cancelamento em Chapecó, né? Mas é importante destacar que todos os aeroportos da região sul, aí compreendidos de São Paulo para baixo, aqui já Paraná, Santo Rio Grande do Sul, as pistas são no sentido leste-oeste, ou sudeste-noroeste as cabeceiras, né? E nesse período compreendido, entre maio até final de julho, ali, metade de agosto, mais ou menos, entra a frente fria do sul. Então, o que isso significa? Aqui é o vento de travessa, né? Então, além da neblina, que também é um fator que nós temos que considerar como importante nos cancelamentos, esse vento de travessa também, ele é uma pedra no sapato aí para o pessoal, né, Fábio? Então, não adianta, nós, às vezes, temos algumas situações que é, no aeroporto, que é, por exemplo, o céu de brigadeiro não tem nenhuma nuvenzinha, a condição visual está excelente, porém, a aeronave não consegue se aproximar em função desses ventos estarem acima dos padrões da segurança operacional. Então, se arremete e vai procurar uma alternativa onde consiga fazer a operação com segurança. Pois é. Qual é o índice de... Nós temos 0,3 de cancelamento, Fábio, né? O que isso significa? Em torno aí de 12 mil operações que foram realizadas aí desde que o aeroporto foi feito, essa reforma em 2012, a gente vem acompanhando, o ano passado foi 0,13, esse ano se mantém um índice de 0,13. O que a agência considera como um aeroporto, assim, tranquilo de se operar? Até 3% de cancelamento. Quer dizer, nós estamos a um décimo disso. Então, quando o pessoal liga para o aeroporto, e até faço questão de responder, eu, alguns amigos também falam, igual, mas pela tua experiência, o que tu acha? O voo vai acontecer? Está chovendo? Eu falo assim, eu não falo por experiência, eu falo com números, né? Então, se nós pegarmos o número de cancelamentos do ano passado, eu posso falar assim, venha para o aeroporto, porque nós temos 99,7% de certeza que esse voo vai acontecer, baseado no índice de cancelamento. Pois é, o problema é justamente aquele, nós não temos assim muitos voos, nós temos ligações importantes e esse trabalho que acontece através das empresas, ligando Florianópolis, ligando Porto Alegre, ligando São Paulo, mas se cancelar um voo aqui às 6 da manhã, evidentemente que logo mais à frente ele vai decolar, porque o avião, ele pernoita aqui, né? Exatamente. É o único pernoita aqui, esse da Vianca, né? Exatamente. Chega aí meia-noite e pouco e... Tem o da Azul também, Fábio, ele está chegando agora às 10h. Esse que sai de manhã também... Isso, 10h45 e decola às 6h45, também é um pernoita, tem um jato da Azul. Esses dois vão decolar, né? Mas se não chegar à meia-noite, não vai ter a aeronave aqui para decolar de manhã cedo. Teoricamente não, mas já aconteceu também, Fábio, do voo ser cancelado à noite e a empresa mandar esse voo para Chapecó, né? Eu posso citar novamente esse voo agora da Gol, por exemplo, né? O voo da Gol, como tem o 737-700, a empresa tem poucas aeronaves, então aí está a dificuldade de mandar um outro voo operar em Chapecó, que é o 737-700. Com esse aumento da categoria, que o município acabou de fazer aí há cerca de um mês e pouco, quase dois meses, a Gol pode vir a operar em Chapecó com o 737-800. Isso significa que a maioria da frota da Gol é o 800, então se abre mais possibilidades de ter essas alternativas também e não penalizar o usuário quando acontece esses cancelamentos. Claro que não é culpa da empresa, né, Fábio? É culpa da condição climática e tal e isso tem que ser levado em consideração para a segurança operacional. É esses outros voos, né, que descem e já decolam na sequência, aí se não descer aqui vai ter que ser levado para outro aeroporto e aí se dá o transtorno. É, com certeza. E é importante destacar que o aeroporto nunca fica por um longo período fechado também, né, Fábio? Apesar de nós termos esses instrumentos de auxílio-navegação, quer dizer, eles contribuem muito aí para as informações dos pilotos poderem operar aqui no aeroporto, tem toda a questão também logística da própria empresa aérea também. Então, ele fica uma hora fechado, 40 minutos, abre a operação por instrumento, torna a fechar, torna a abrir e às vezes acontece, por exemplo, o prefeito nosso, o Dr. Luciano Buligon, ele estava fazendo uma viagem para Porto Alegre, veio até o aeroporto, o aeroporto estava em condições visuais, questão de 15 minutos o aeroporto começou a operar por instrumento e 5 minutos depois ele fechou. fechou e fechou bem na hora que a aeronave já estava em órbita aqui para fazer a operação no aeroporto. Se aguardou aproximadamente mais uns 20 minutos, o piloto preferiu alternar para o aeroporto de Passo Fundo, né? Quer dizer, então, quando ele pousou lá em Passo Fundo, o aeroporto de Chapecó já teria reaberto em condições visuais. Então, isso varia muito, né, Fábio, esses fechamentos, operação por instrumento. O que é importante destacar é que nós estamos preparados para receber essas alternativas. Como que funciona aí? Depende de companhia para companhia, depende unicamente do piloto, qual é a orientação que eles têm. Está chegando em Chapecó, fechou o aeroporto, olha, Chapecó não desce. Ele fica sobrevoando, ele tem um tempo determinado para fazer isso, ele precisa procurar já uma alternativa, como que funciona isso? É, desse ponto de vista, Fábio, sim, são vários fatores, né? Mas o que eu destaco é que o aeroporto de Passo Fundo, nesse primeiro momento, em entendimento, ele larga na frente. Por quê? Porque todos os voos que operam lá, eles são menores ou iguais ao aeroporto de Chapecó. Chapecó, iguais que é o caso aí do jato da Azul e o ATR, né? Agora não opera lá o 320, não opera também o 737-700. Então, se não puder descer lá, desce aqui. Então, todos os voos que são cancelados lá em Passo Fundo, o Chapecó tem a condição de absorver. Até porque o aeroporto de Chapecó, ele tem esses instrumentos de última navegação, uma coisa que lá não tem. Agora, o contrário não acontece, Fábio. Então, seria muito confortável para nós, se não conseguíssemos operar em Chapecó, fôssemos operar com essas companhias também em Passo Fundo, né? Que o trauma para retornar para o nosso município seria muito menor. Mas não acontece. Então, tem que alternar para Porto Alegre ou alternar para Florianópolis ou Curitiba, enfim. É um aeroporto que a gente está falando na casa de 450, 500 quilômetros de distância. Mas a aeronave, ela permanece por um determinado, alguns minutos, sobrevando e aguardando instruções. Com certeza. Eu estou trabalhando aí aproximadamente já há quase 13 anos no aeroporto, né, Fábio? E eu já tive algumas experiências, assim, do piloto ficar mais de 40 minutos em órbita, assim, aguardando melhorias. Como já tive experiências também do piloto se aproximar do aeroporto, já lá em cima, né, visa a IPTA, que é a Estação Permissionária de Tráfego Aéreo, informar as condições, né, e o piloto decidir que não vai nem fazer aproximação. Faz o retorno e vai embora. Pois é. Essa é outra situação bem importante, né, do controle do tráfego aéreo, né? Com certeza. E a Estação Permissionária de Tráfego Aéreo, em Chapecó, aí, possui profissionais de alta gabarito, assim, né, os equipamentos super calibrados. Há pouco tempo foi passado sobre inspeções, aí, e quando tiver informações, assim, mais técnicas relacionadas com essa parte da operação, a gente fica até confortável, assim, de pedir para os responsáveis, lá tem o senhor Dauni, que hoje responde pela IPTA de Chapecó, que também é um profissional aí de alto gabarito, e para poder vir falar dessa parte técnica das operações lá da IPTA. Dauni Ricardo, né? Dauni Ricardo, grande parceiro. Um abraço. O Pedro do Centro pergunta se as companhias que operam mantêm uma equipe de manutenção aqui em Chapecó. Mantém, sim, Fábio. Todas as companhias aéreas, elas possuem, né, tanto a Gol quanto a Vianca e a Azul, aí elas possuem uma equipe de manutenção, sim, né? Deixa eu fazer um intervalo aqui rapidinho, a gente já retorna aí com o Eglon Burazesco, 8,34, 15 graus, 4 décimos a temperatura. Estamos falando aqui sobre o nosso aeroporto Serafim nos Bertaços, e as operações aqui, né, na nossa cidade de Chapecó. A gente já volta aí com mais um bloco, conversando aqui com o Eglon, falando, então, sobre o nosso aeroporto, que não é só de Chapecó, hoje é boa parte da nossa região sul do Brasil. Já voltamos. Chapecó Notícias 8 horas 35 minutos, é a Chapecó e o nosso Chapecó Notícias nesta manhã de sexta-feira. Pois é, semana quebrada no meio com o feriado, né? Então a gente se perde um pouco no calendário, mas é sexta, tá? Tempo bom, infelizmente, né? 15,6 a temperatura, conversando aqui com o Eglon Burazesco, que é o administrador do aeroporto Serafim nos Bertaços. Eglon, a gente perguntava aqui sobre o período mais crítico do ano, né? Esse já passou, é justamente ali no... é a entrada do outono, é no inverno, é na saída do inverno. Qual o período do ano que é o mais crítico aí para a neblina e condições adversas do tempo? É, para nós é o tal do vento minuano, é o vento gelado que vem do sul, né, Fábio? Então é um vento aí que começa no início de maio e vai até metade de agosto, mais ou menos. Esses são os períodos críticos, assim, não só para Chapecó, é importante destacar, né, Fábio? Mas para todo o sul do país, onde é que o índice de cancelamento aumenta bastante nesse período. Porque a gente vê que fecha Chapecó e dali um pouco já abre, a não ser que o tempo permaneça muito fechado, né? Todo dia também acontece, né? Mas nesse último inverno aí, por exemplo, Porto Alegre fechou bastante, né? Fechou bastante, Fábio. Chegou a fechar até São Paulo, que assim, é difícil de acontecer, né? Em função da neblina aí por mais de uma hora e aconteceu esse ano aí. O aeroporto chegou a ficar fechado lá há mais de quatro horas, né, Fábio? Em função dessa neblina aí. Curitiba já é mais frequente, né? Curitiba e Joinville são os aeroportos que mais fecham do país, Fábio. Apesar de eles também serem super equipados da parte de instrumentação também, mas eles também fecham. O pessoal tem, às vezes, colocado assim, ah, mas Chapecó cancela porque não tem instrumento, né? O que é uma inverdade, né? Por mais equipados que seja o aeroporto, não existe nenhum aeroporto no mundo que não feche. Porque, como eu falei no começo, as três forças, elas têm que estar alinhadas. O homem, a máquina e o meio. Se não acontecer, a operação não vai acontecer, vai ser alternativa para um outro aeroporto que aconteça com maior segurança sempre, né, Fábio? Jackson Ricardo está te mandando um abraço e está na nossa sintonia. Um abraço, Jackson. Pois é, senão Porto Alegre talvez não fechasse, né? Se fosse a questão de equipamento. Claro que lá também se fala muito do equipamento aí para operar melhor, né? Porto Alegre tem, mas seria um equipamento mais avançado, né? São Paulo não fecharia, por exemplo? É, exatamente. Em Chapecó existe um projeto e vai ser instalado, Fábio, o ILS. Sem sombra de dúvidas, isso vai melhorar a performance do aeroporto. Agora, eu vou estar falando uma inverdade se eu falar assim, nós vamos instalar o ILS e não vai mais cancelar voos em Chapecó, né? Ele vai fechar, sim, mesmo com o ILS. Ele melhora a performance, porém, ele não garante a abertura em tempo integral aí do aeroporto. Nós temos várias aeronaves particulares aqui também, né? Nossa, é bastante grande, Fábio, principalmente nas feiras, né? Chapecó, ela é a capital nacional de feiras e eventos, Então, principalmente durante esse período de feiras, nós recebemos muito tráfego aéreo particular, né? Da aviação geral, né, Fábio? É difícil o dia que Chapecó não absorve pelo menos aí três ou quatro aeronaves aí que estão estacionadas no pátio lá, que não são particulares. Isso tudo é preciso, né? É bem complexo, né? Porque nós temos os voos, né? Que são os voos aí com os horários definidos, as aeronaves particulares também precisam fazer o seu plano de voo, tudo isso tem que estar em perfeita sintonia. E aí entra o aeroporto daqui, em contato com o aeroporto, né? De onde vem a aeronave, o sistema de comunicação, é bem complexo isso, né? Exatamente, né, Fábio, né? Contando da área ar do aeroporto, que é a área operacional, a gente destaca aí as operações regulares, Gol, Avianca e Azul, a parte da operação militar, a parte da operação geral, né? Aeroclubes, instrução. Aí saindo da área ar, a gente tem aquele desafio da mobilidade também, que é conciliar vans, ônibus, táxis, estacionamentos, né? Toda essa parte logística que um aeroporto precisa aí para poder garantir a mobilidade, a segurança e o conforto dos usuários que por ali frequentam todos os dias. Mauro Elvis diz assim, Bom dia, a nossa cidade é fantástica. Pensando no futuro, por que não fazer um outro aeroporto em outra posição? Um de carga, outro de passageiro, aí ele fala de terminais, né? Aí já não cabe a você, né? É, mas assim, até dá para fazer um comentário, né? Quem cabe a recursos é o prefeito, nós já falamos aqui inúmeras vezes a respeito, né? É importante destacar que o aeroporto está em uma posição muito privilegiada, Fábio, né? 94% das operações, elas acontecem na cabeceira 11. A cabeceira 11 é aquela cabeceira no oeste, então o pessoal sempre vem com a proa da aeronave, isto é, o nariz da aeronave, né? Sempre voltado para o oeste para poder fazer as operações. E somente 6% das operações acontecem ao contrário. Por quê? Porque o aeroporto, ele foi muito bem projetado, né? Quando se fala em projetar um aeroporto, tem que levar em consideração principalmente o vento predominante para não acontecer que nem acontece em Cascavel, onde foi projetada uma pista onde o vento predominante é o vento de través. Então, o número de cancelamentos é muito alto, né? Sem contar da parte da segurança operacional aí que está envolvida diretamente nessas questões. Fábio Magro, ele sabe mais que nós dois juntos aqui, botar mais aí uns 10, né? Sabe tudo. A aeronave com ele, aeroporto com ele, né? Ele gosta do assunto, né? É verdade. Um abraço para o Fábio. Um abraço para o Fábio. Diz assim, abraços, né? Ótima esclarecedora a entrevista sobre o aeroporto. Hoje, uma das principais ferramentas de desenvolvimento econômico da região, diz aqui o Fábio Magro, né? Abraço e bom trabalho, Fábio. Deve estar aí na SIC nos acompanhando, né? Agora, o reflexo, né? Digamos assim, podemos dizer que é um termômetro, né? Da nossa região, o aeroporto de Chapecó. Com certeza, né, Fábio? O aeroporto, apesar de ele levar o nome Aeroporto Municipal de Chapecó, porque ele é custeado pelo município, aí tem essa dificuldade também de manter toda essa estrutura funcionando, né? Ele tem, a característica dele é regional, Fábio. Por quê? Porque ele não atende só a Chapecó. Ele atende cerca de 300 municípios nesta macro região, compreendido entre o sudoeste do Paraná, o noroeste do Rio Grande do Sul, o oeste, o extremo oeste, Santa Catarina, então, essa cidade, somando essa população, são mais de 2 milhões e meio de habitantes. Então, é uma ferramenta essencial para a mobilidade dessa turma toda aí que frequenta o aeroporto. Então, tem que ser levado em consideração esses pontos geográficos que o aeroporto atende, né? O aeroporto está sempre de portos abertos, 24 horas por dia? 24 horas, Fábio. Ele atende 24 horas, né? Claro que diminui a atividade, né? Durante a madrugada, mas sempre haverá pessoas para fazer esse atendimento, né? Exatamente. O horário de maior concentração aí fica a critério das operações regulares, tá? Golda, Avianca e Azul. Isso porque uma emergência pode acontecer, né? Não, e acontece todo dia, né? A gente lista aí que o aeroporto quase que diariamente ele é frequentado por aeronaves UTI, UTIs, né? Ontem nós tivemos também, se não me engano, duas operações. Então, não só de casos de acidentes, incidentes ou enfermos da nossa Chapecó, mas de toda uma região também que utiliza essa estrutura para poder, de certa forma, fazer essa mobilidade com maior rapidez, né, Fábio? É verdade. E, claro que aí nós temos o pessoal do controle aéreo também, né? É regime de plantão aí, né? 24 horas, né, de atividade. Quanto ao nosso aeroporto Serafina Osbertas, a gente está falando aqui do atendimento, né? Desse trabalho que é desenvolvido aqui, que é realizado, e às 24 horas, né? E, claro, também tem esse trabalho do serviço médico aéreo, né? Cresceu bastante, né, essas operações, né? Tiveram um crescimento bem interessante aqui na região, né? Com certeza, né, Fábio? E, assim, se for listar aí o benefício que esse serviço traz para a comunidade, aí eu acho que não tem nem como mensurar, né? Fábio, porque esses dias, conversando com o doutor Casagrande do Saer, uma conversa informal lá, até um abraço para toda a turma lá do Saer, que vem desenvolvendo um trabalho espetacular aí na nossa região, foram mais aí de 200 casos, assim, listados, assim, só no primeiro ano de operação. Então, sem sombra de dúvidas, é um serviço aí que deve ser continuado aí para a nossa comunidade, porque não tem nem palavras, assim, para explanar o que faz bem esse tipo de serviço aqui para a nossa região. Bom, o pergunto das 24 horas, porque até acompanhando a Chapecoense, a Chapecoense hoje é um clube internacional, né, vai além fronteiras do nosso Brasil, é, claro, eu não vou entrar aqui na logística, né, porque, né, foi bem complicada aquela viagem lá para a Colômbia, mas, enfim, deu tudo certo, né, o Chapecoense classificou, está hoje, né, disputando aí a semifinal contra o clube da Argentina, bem mais tranquilo o deslocamento, né, mas com relação ao aeroporto, porque a Chapecoense precisou fazer a travessia aí para a Bolívia, ir lá na Bolívia, pegar uma aeronave, né, deslocando para a Barranquilla, na Colômbia, né, mas lá o aeroporto não funcionava no período da noite, né. É, tem toda essa logística aí que ela tem que ser levada em consideração quando se faz um planejamento, né, Fábio. A gente tem um aeroporto de, qual de São Paulo que não abre à noite, mas é por questões de... O aeroporto de Congonhas, ele tem uma restrição a partir da meia-noite, se não me engano, até às 5 ou 6 horas da manhã. Mas é já a questão que tem muita vizinhança, digamos assim, né. É, ele tem toda a parte da poluição sonora, né, Fábio. Então, está listado aí dessas pessoas que moram em torno do aeroporto aí no Ministério da Saúde, mais de 80 e poucas doenças, né. Hoje, assim, ela não... No aeroporto de Chapecó, ela não... Ela não reflete muito, porque nós temos esses espaçamentos operacionais. Mas como isso vai ficar daqui 5 anos, daqui 10 anos, 15 anos, né, que vai ter uma operação a cada 2, 3 minutos, né. Ela começa realmente a incomodar. Ela começa a fazer mal para a saúde das pessoas que moram em torno, né. E, consequentemente, quando se tem um aeroporto, né, e começa a ser investido nessa parte da mobilidade, quer dizer, levar o asfalto, levar energia, levar água, a comunidade, ela vem junto também, né. Eu sou uma ficcionada por aviação, então eu gostaria muito de morar também próximo ao aeroporto, mesmo sabendo de todos esses riscos para a saúde que tem próximo ao aeroporto. Então, aí, já entra numa questão aí de planejamento, enfim, né, Fábio? Mas lá na Bolívia, acho que era questão de equipamento, né, que não operava no período da noite, né. Eu não me interei, Fábio, assim, até pedir desculpa, dessa parte logística que o clube fez lá, né. O que a gente acompanhou foi através da imprensa, aí, que eles demoraram 24 horas a mais, assim, para chegar no destino, né. Mas é uma curiosidade, né. Mas tem bastante variáveis, além do aeroporto ter essas restrições de horário, às vezes pode entrar também, até na própria questão climática também, né, Fábio? No planejamento, ele não pode ser acontento aí também. Aliás, se decolasse, talvez não chegaria, né. Não conseguisse descer lá em Barranquilla, que parece que teve um temporal lá, muito severo, aí, um pouco antes de... No horário mais ou menos previsto para a Chapeco antes de descer. Se o São Pedro não quiser, Pedro não adianta também. É verdade. Enfim, as coisas acabaram se ajeitando, né. Bem, mas lá nós tivemos essa empresa da Bolívia que levou para a Colômbia, né. Nós não temos a possibilidade hoje aqui de decolagem e pouso de aeronave internacional, ainda, né. Não, nós recebemos direto, Fábio, aeronaves internacionais aqui no aeroporto de Chapeco, porém, elas não são diretas, né. Elas têm que fazer entrada, a migração num aeroporto que seja internacional. Por exemplo, Foranobis ou Porto Alegre. Quando vem os times de fora aqui, aconteceu agora com o Nessa Sul-Americana, ano passado, né, a gente acompanha isso bem com o River Plate, que inclusive veio uma empresa, um avião fretado, mas aí faz todo o desembaraço em Florianópolis e vem para Chapecó. Mas não tem a possibilidade de descer direto aqui, né. Não, infelizmente não. Eles têm que fazer entrada. Porque o aeroporto não é internacional. Ainda não, Fábio. Pois é. Espera aí e almeja, né, que isso venha a ocorrer, até porque Chapecó está em uma posição geográfica muito favorecida, né. Quem acessa aquele site, eu costumo sempre passar aí para os meus colegas também, amigos, o Flight Radar, pode ver a quantidade de tráfego internacional que cruza o nosso espaço aéreo aqui, né, Fábio. Então é muito grande mesmo. Aeronaves da TAM, aeronaves da Emirates, né, da LATAM agora, né, enfim. São muitas aeronaves de diversas companhias aí que cruzam o nosso espaço aéreo. Tem muita coisa aí por cima que a gente nem se dá conta, né. Com certeza, né, aeronaves aí com mais de 300 assentos, né, com, pô, super equipadas. Se você entrar nesse aplicativo aí, você fica imaginando aquilo, como que, né, se entendem. O maior tráfego aéreo é... Tráfego aéreo é onde hoje? São Paulo desde o Brasil, né, aquela região de São Paulo. Em nível mundial. Ah, Estados Unidos, né. É. Estados Unidos ainda é o maior, né. O que você abre ali é só aviãozinho, né. Com certeza, parece que é um em cima do outro aí, praticamente. E é, né, Fábio, tem toda aquela demanda do tráfego aí. É verdade. Bom, que aeronaves nós temos aqui operando hoje? A A320? Nós temos o A320 da Vianca. Esse é o Airbus, né. Isso, com 164 assentos. É o maior hoje em operação em Chapecó. Temos a Gol 737-700, com 134 também. Temos o Embraer 195, com 118 lugares da Azul. E também o ATR 72, com 70 assentos. Essas são as aeronaves em operações. Geralmente o procedimento é o mesmo. Claro que depende das condições climáticas, né. Mas a gente vê, por exemplo, se voo da meia-noite. Não sei se a gente percebe isso à meia-noite. E eu, geralmente, escuto. E quando venho para o trabalho cedo, acompanho, escuto também a decolagem aí da aeronave às 6 horas da manhã. E a gente percebe que vai aqui já direto para a região leste, né. Mas à noite, geralmente, ele vem do leste aqui para o oeste. Passa baixinho aqui, você visualiza ele na área central. E aí ele vai para o oeste e faz o retorno, né. Exatamente, né. O padrão para essa aproximação é praticamente o mesmo. Ele está escrito lá. Tu já aprende na escola de pilotos, quando você faz, né, Fábio. Essa padronização para a operação. Porém, a decisão final, ela é sempre do comandante, sabe. Operar ou não de acordo com aquela condição, aquelas informações que ele possui para poder fazer essa operação com a maior segurança possível. Muito bem. Temos aqui também, o Aeroclube tem curso, inclusive, né. O Aeroclube de Chapecó tem e também tem a escola Aeroeste. Nós temos duas escolas de aviação funcionando dentro do aeródromo de Chapecó, Fábio. Então, aí também... Atividade deve ser bem grande também, nesse sentido, né. Com certeza, né. Além da escola, né, de pilotagem, tem também o aerodesporto, que ele tem que ser levado em consideração também, porque nós possuímos acordos operacionais que eles restringem bastante fazer esse tipo de evento durante as operações regulares. O que quer dizer isso, Fábio, né? Que a preferência operacional é das linhas aéreas, né. Então, a comunidade, ela tem que ser favorecida. Certo. Independente se o Eglom tem um avião lá e quer decolar aquele horário, então espera um pouquinho, faz essa coordenação com a IPTA, com a turma lá, com os próprios comandantes também. Mas a preferência é sempre da empresa aérea fazer a operação. Quantos passageiros mesmo aqui em Chapecó? Nós estamos fechando, já chegamos a fechar a 45 mil meses, mas aí ela está variando, 40, 42, 38, depende do mês, né, Fábio? O aeroporto de Chapecó, ele tem uma característica... Depende dos eventos também? Diferente também dos aeroportos. Na maioria dos aeroportos, por exemplo, chega no final do ano, a demanda, ela cresce muito no aeroporto de Florianópolis, de Guarulhos, o nosso não, o nosso cai. A demanda no final do ano, quer dizer, as férias, né, Fábio? Nós temos uma decrescente aí no número de passageiros. Pois é. Bom, plano de voo é traçado assim com quanto tempo de antecedência? Com pelo menos uma hora. Essa parte operacional... Mas quando vem alguma... Por exemplo, agora, com relação ao time da Argentina, não tem nada ainda previsto ou já tem uma movimentação nesse sentido? Não, Fábio, até porque... É só dia 23, o João? É, o próprio clube, ele cuida dessa logística, né, de contratar a empresa ou de optar por uma aviação regular, né? Então, se for feito um planejamento, no caso de um voo fretado, esse voo, ela pode acontecer aí três dias, dois dias ou até um dia mesmo antes, né? E como é que funciona? Eles contratam um serviço, essa empresa, ela vai fazer o pedido para a agência reguladora, que é a ANAC, e a ANAC vai mandar de volta para o aeroporto para saber se o aeroporto tem disponibilidade de horário para aquela operação, se tem um local de parada para aquela operação, se o tipo da pista comporta também a característica daquela aeronave, isto é, o peso dela, enfim, né? São várias questões técnicas que têm que ser observadas para nós recebermos uma operação dessa aí, principalmente quando é alguma aeronave maior do que as aeronaves que operam já em Chapecola. Muito bem. Eglon, obrigado pela presença. Vamos aguardar aí o novo voo. Ouça, repete para a gente os dias e os horários dessa nova ligação aí, Porto Alegre, Chapecó, Florianópolis, depois do caminho inverso. Perfeito. A partir, então, do dia 16 de dezembro, a Azul vai operar com o voo decolando de Porto Alegre a 6h35, pousando em Chapecó às 7h55. Depois, decolando de Chapecó para Florianópolis às 8h27, pousando em Florianópolis às 9h47. Após a decolagem em Florianópolis 10h20, para Chapecó e pousando em Chapecó 11h40. Saindo de Chapecó depois ao meio-dia às 5h e chegando em Chapecó às 13h25, Fábio. Segundas, quartas, sextas e sábados até fevereiro. A partir de fevereiro, deixa de operar com a aeronave ATR-72, começa a operar voos diários com jatos da Embraer 195. O ATR, esse é o turbo-hélice, né? Exatamente. Muito bem. Eglon, obrigado. Um abraço. Fábio, obrigado. É sempre um prazer estar falando sobre o aeroporto. Queria mandar também um beijo especial para a Dayana Barella e para a escolhida da fumaça. Muito bem. Eglon, por a Zizca, que é o administrador do nosso aeroporto, Serafim dos Bairros, às 15h. Vamos por um intervalo, 8h54, já voltamos. 15 graus e meio, a temperatura, o tempo é bom. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. Há informação no momento em que ela acontece.